Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando essas caixinhas de leite, caixinhas de suco. E se você gosta de ideias assim, fáceis, como atrás recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar o nosso trabalho, eu separei essas duas caixinhas de leite e de suco. Lembrando que você pode usar qualquer uma delas, porque são caixinhas que por dentro elas são iguais. Por fora também, só muda aqui o rótulo da embalagem. E aqui, gente, nós vamos recortar a parte lisa aqui da caixinha, que eu quero fazer uma linda cestinha, muito fofinha. Vocês vão ver que delicado que fica, que serve para usar para diversas finalidades. E aqui, gente, eu vou recortar a parte lisa das duas peças e vai ficar aqui quatro partes iguais. E essas partes iguais, eu vou usar aqui a minha fita crepe como molde, só para poder arredondar uma das partes. E aqui, eu vou arredondar na parte de cima e na parte de baixo. Como eu falei para vocês, eu quero fazer uma cestinha e eu quero fazer ela arredondada aqui nas laterais. E feita aqui essa marcação, é só recortar com a tesoura. E aqui, o tamanho da sua cestinha, você que vai determinar se você quer maior, menor. E eu fiz um tamanho médio aqui. E olha só, agora nós vamos colar um outro pedaço de caixa de leite para poder aqui ficar mais firme, que vai ser o fundo da cestinha. Como a caixa de leite é mais molinha, mais maleável, então, o ideal é que você colhe duas camadas na parte do fundo da caixa de leite. E aqui, como eu já tinha arredondado a parte de cima, é só recortar. Agora, nós vamos recortar a lateral da cestinha. Então, eu vou diminuir aqui a minha caixinha, né, a lateral aqui da caixinha. A caixinha, ela é um pouquinho mais larga, então, eu quero ela um pouquinho mais fina. Então, vai ficar com uma medida mais ou menos aí de 5 a 6 centímetros. Aí, depende também aí a largura que você quer fazer a sua cestinha. E aqui, agora, eu vou recortar essa parte aqui. E daí, gente, vai formando aqui os pedaços que eu preciso para poder juntar, unindo aqui tudo com a fita crepe. E aí, nós vamos unir. Pode ser também com fita adesiva durex. Aqui, tanto faz. O tipo de fita adesiva que você vai usar. O importante é deixar tudo junto aqui, tudo bem grudadinho. E aqui, observe que eu estou usando aqui a caixa de leite, a caixa de suco. Como eu falei para vocês, o material não importa muito, né, qual caixinha que você vai usar. O importante mesmo é você reutilizar os materiais. As caixinhas, o material das duas é igualzinho por dentro e por fora também. Só muda aí o rótulo da embalagem. São caixinhas de leite, de suco, que são ótimas para fazer esses tipos de projeto. E aqui, já está tudo bem certinho. Olha só que gracinha, já ficou no formato aqui da cestinha. E agora, nós vamos colar um tecido na parte interna e na parte externa. Separei esse tecido aqui, muito lindo, que é do nosso parceiro, que sempre manda materiais para mim, que é da Lojas Prolar. Se você não conhece a Lojas Prolar, depois pesquisa lá no YouTube, no Instagram. Tem também a Lojas Prolar por lá. E também na internet, também no Google. Vocês vão conseguir achar. Eles vendem diversos materiais para artesanato e esse tecido é de lá. E aqui, gente, olha só. Eu vou colar agora o tecido na parte interna. Já colei aqui no fundo. E agora, nós vamos colar na lateral. Lembrando sempre de apertar bem com as mãos até fixar o tecido. Eu estou usando a cola quente, mas aí você pode usar a cola da sua preferência. Pode ser cola universal, pode ser a cola de silicone fria. Só observe se a cola não vai manchar o tecido. E aqui, eu estou fazendo já o acabamento da caixinha. Olha só como ficou a lateral. E aqui, o tecido que eu vou colar por fora, eu também já estou colando aqui a lateral dele para dentro. Para ficar com o acabamento melhor e não desfiar depois na hora de colar na caixinha. E agora, aqui é só ir colando delicadamente. Porque a parte externa, eu vou colar com esse tecido floral lindo. E eu achei que super combinou essas duas cores. Esse tecido de poá por dentro e o tecido floral por fora. Lembrando que aqui, esse tecido, é um tecido que ele veio com essas duas cores. Eu recortei as partes e fiz aqui essa combinação, que eu achei que ficou bem bonito. Uma cor bem linda, né? Que é um verde meio azulado, muito bonito. E agora, aqui é só ir colando as partes. Já vai ficando aqui a nossa cestinha pronta. Vou colar aqui a parte do tecido no fundo. E aqui, separei um pedaço de caixa de leite, uma tirinha, que será a alcinha da minha cestinha. Aqui, essa cestinha, a alcinha, ela pode ser colocada no meio ou na lateral. Eu achei que ficou mais bonito colocado no meio. Mas aí, fica a critério de vocês, como vocês vão colocar a alcinha. Aqui, eu estou fazendo esse trabalho super delicado, que serve como lembrancinha de festa, lembrancinha de casamento. Você pode adaptar em outras cores. Pode adaptar para vários tipos de lembrancinha, né? Dia das crianças, dia das mães, colocar bombons, docinhos dentro. O importante mesmo é usar a criatividade e reutilizar os materiais. Duas caixinhas que iriam para o lixo, nós conseguimos transformar aí em uma ideia criativa. E aqui, gente, nós vamos colar esses lacinhos de cetim na lateral. E depois, eu vou colar também esse cordão de São Francisco aqui na parte interna da minha cestinha. É claro que essa parte é opcional, mas eu achei que ficou mais bonito. Deu um acabamento perfeito aqui na parte interna. E essa cestinha, vocês podem usar aqui para diversas finalidades. E depois que a pessoa ganhar, vai conseguir usar aí em casa para colocar alguma coisa dentro. Colocar bijus, colocar lacinhos de cabelo, né? Chiquinhas de cabelo. Olha só, gente, que gracinha. É uma ideia muito fofa. E você pode fazer aí várias dessas, pois vocês viram. Eu usei poucos materiais e deu para fazer uma ideia muito linda. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. E agora, o nosso próximo projeto. Eu separei essa caixinha de leite. Com uma caixinha de leite, eu vou conseguir fazer um estojo muito bonito. E aqui, nós vamos precisar abrir a caixinha e fazer os recortes necessários. Como eu vou fazer aqui um estojo, eu vou recortar a caixa praticamente pela metade, deixando somente essa parte do meio aqui por inteira. E aí, nós vamos ir recortando, seguindo aqui a própria marcação da caixa. Observe que eu recortei aqui, seguindo os próprios vincos aqui da caixa. E aqui, agora, a lateral. Essa lateral aqui, onde eu estou recortando. Nós vamos retirar a metade dessa lateral. E aqui já está praticamente pronto. Já está o formato do estojo. Aqui, do lado, também eu vou recortar um pedaço, deixando aqui somente uma lateral da caixa. Aqui, eu vou recortar essa sobrinha, que eu quero um estojo aqui, nessa parte aqui de baixo, um pouco menor. E aí, você vai acertando, deixando aqui tudo do jeito que você precisa. E vou unir aqui as partes com a fita crepe. Pode ser fita adesiva durex também, a fita que vocês tiverem. E esse estojinho aqui, vocês podem usar como porta-talheres. Pode usar também como porta-lápis, porta-caneta. Pode colocar também material de maquiagem, como pincéis, batom. Pode usar aí para diversas finalidades. E aqui, gente, a parte da frente, eu recortei também um pedacinho. Para ficar aqui só a parte do fecho mesmo, da caixinha. Separei um tecido, que eu quero usar na parte interna. E eu vou depois mostrar para vocês. Eu vou colar outro tecido diferente na parte externa. Então, na parte interna vai ser esse aqui de poá preto. Muito lindo. Eu adoro tecido de poá. Eu acho muito fofo. E aqui, a colagem eu vou fazer com a cola quente. Mas pode ser com a cola branca extra forte. Pode ser com a cola de silicone fria. Ou até mesmo a cola universal. Observe só se sua cola não mancha o tecido. Se não manchar, pode colar. E aqui, a parte de dentro do estojo. Olha só, gente, como que vai ficando bem certinho. Eu já recortei os excessos de tecido. E aqui, nós vamos deixando tudo bem certinho. E observe que eu deixei uma sobrinha de tecido aqui nas laterais. Aqui é de propósito, para poder dar acabamento. Já deixar tudo aqui do jeito que tem que ficar. Porque senão, depois fica mais difícil para dar acabamento nessa parte. Então, por isso que eu deixei essa sobrinha. Para facilitar aqui, na hora de colar o tecido do lado de fora. Olha só como que ficou. E aqui, gente, isso aqui é fundamental para o acabamento ficar bonito. O tecido que eu vou usar também tem o fundo preto. Porém, tem essas maçãzinhas aqui muito lindas. E aqui, gente, nós vamos posicionar do jeito certinho. Que tem que caber aqui todos os lados da caixinha. Do estojo. Então, aqui, a posição certa do tecido é esse. E é só colar. Vou colar também com a cola quente. Mas aí, aqui, essa parte, eu achei que deu certo com a cola quente. Mas aí, você pode usar a cola da sua preferência. Eu sempre acabo usando a cola quente nos trabalhos. O pessoal sempre fala, Fabi, mas eu não tenho cola quente. Então, por isso que eu sempre falo os tipos de cola que vocês podem usar. Então, todas as colas que eu tinha falado anteriormente, vocês podem usar tranquilamente, que dá certo também. Aqui, eu acabo usando a cola quente. Pela facilidade de colar aqui bem rapidinho. E o vídeo não ficar tão demorado, tão longo. E para forrar o estojo, eu estou usando esse tecido de tricoline. Que eu achei que ficou bem bonito a combinação das cores. Mas vocês podem usar EVA, pode usar feltro. Pode usar outros tipos de material para fazer a forragem aqui da caixinha, né? Do nosso estojo. O importante mesmo aqui é você usar a sua criatividade. Fazer a combinação das cores. Deixar aí o seu trabalho com acabamento bem bonito. E é claro, se for para presentear, a pessoa que ganhar, com certeza vai amar. Pois dá para usar para diversas finalidades. Pode guardar na bolsa, pode colocar óculos dentro. Dá para usar para muitas finalidades. Essas bolsinhas, que geralmente a gente faz bolsinha, caixinha. Utilizando a caixa de leite. Então, dá para usar aí para diversas coisas. Então, é bem bacana fazer esse tipo de trabalho. E aqui agora, eu já terminei de colar quase tudo. Só falta essa lateralzinha aqui. E olha só, gente. Que delicadeza que está ficando esse trabalho. Um trabalho muito fácil de fazer. Não tem muito segredo. Eu gosto de mostrar todo o passo a passo. Para as pessoas, quando vê pronta, acham que é muito difícil. Se não, é um trabalho que é fácil fazer. Porém, só tem que ter atenção aí na hora da colagem. Para ficar com um bom acabamento. Agora aqui, nós vamos colocar um botãozinho de pressão. Essa maquininha de pressão também. Eu ganhei lá da nossa parceira, que é da Lojas Prolar. Eles sempre me mandam materiais. Eles me mandaram essa maquininha aqui. Que é uma máquina de pregar botão. Então, aqui nós vamos fazer o furinho. E aí, vamos posicionar o botão. Escolhi um botãozinho aqui de coração na cor vermelha. Olha só, a gente super combinou aqui com o meu trabalho. E aí, é só posicionar aqui as peças. E vir com a máquina e fazer a pressão. Por isso que é botão de pressão. E aqui, feita a pressão certinho. Apertou. Já está pronto. Aí, é só colar aqui o botão de cima e o botão de baixo. O macho e a fêmea. E o trabalho com esse botão fica muito lindo. Mas, caso você não tiver o botão, vocês podem colocar um velcro. Pode colocar outros tipos de material também para fazer o fechamento aqui da caixinha. Pode colocar aqueles botões de imã. Aqui, com esse botão, ficou muito lindo. Ficou com uma cara de loja. Eu amei usar esse tipo de botão no trabalho. E agora, aqui, nós vamos fazer uma alcinha para colocar na parte de cima do estojo. Essa parte também do trabalho é opcional. Mas, achei que ficou bem mais fofinho com essa alcinha. Estou usando a própria caixa aqui. A caixa de leite, a caixa de suco. E daí, gente, nós vamos colar aqui no tecido. Fazer o acabamento. E daí, é só colar aqui na caixinha, né? No nosso estojo. Aqui, eu falo caixinha, falo estojo. Mas, é um estojo em formato de caixinha. E, olha só, gente, que gracinha que fica. Uma ideia super fofa. Igual eu falei para vocês, dá para usar para diversas finalidades. Pode aumentar, diminuir aqui o tamanho. E aqui, eu vou colocar algumas canetas para vocês verem. Que é um trabalho bem bonito, bem fofo mesmo. Coloquei aqui essas canetas. Olha, coube certinho o tamanho da caneta aqui na caixinha. E é isso, né? Um trabalho diferente, que serve para você presentear. Pode usar até de lembrancinha de festa. Mas, eu achei muito fofo. Minha filha já se apaixonou aqui. Já quer colocar os materiais escolares e levar para a escola. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? E aí, eu vou colocar o seu like, hein? E aí, eu vou colocar o seu like.